Se Tu Soubesses Se Tu Amor não chegaria ao fim E este amor por Ti demasiado Fez meu viver tornar-se amargura E este amor por Ti tão desprezado Fez de minha alma um mar de tortura Embora triste, vivo sorrindo Pra não lembrar o que passou Se algo existe, dou como o fim do Pra não chorar, cantando vou O meu coração, porém não te esquece E por não te esquecer o quanto padece O meu coração, porém não te esquece E por não te esquecer o quanto padece Se Tu Soubesses O Quanto Eu Te Amo Tu não terias me abandonado assim Se Tu Soubesses O Quanto Eu Te Aclamo O nosso amor não chegaria ao fim E este amor por Ti demasiado Fez meu viver tornar-se amargura E este amor por Ti tão desprezado Fez de minha alma um mar de tortura Embora triste, vivo sorrindo Pra não lembrar o que passou Embora triste, vivo sorrindo Pra não lembrar o que passou Embora triste, tempo sorrido Pra não lembrar o que passou